Até a semana passada, a gasolina comum custava R$ 2,59 na maioria dos postos de Teresina. Depois do atraso na entrega dos combustíveis, provocado por problemas na infraestrutura da linha ferra que vem do Maranhão, o preço ficou em média R$ 0,10 mais caro. Ao todo, Teresina possui 150 postos. Na maioria, a gasolina comum sai por R$ 2,66, aditivada R$ 2,69. O presidente do sindicato dos donos de postos de combustíveis não quis gravar a entrevista, mas afirmou por telefone à nossa equipe que não existe nenhum acordo entre os empresários em relação ao preço e que cada um é livre para cobrar o quanto quiser. Está muito alto o combustível. Está muito alto. Interessante que eu moro na Zona Norte e a gasolina para lá é R$ 2,66, R$ 2,76 e para cá para a Zona Neste já é diferente. Já sai o encontro de R$ 2,58, R$ 2,61. Segundo o sindicato dos ferroviários, a entrega dos combustíveis voltou ao normal. No terminal, o movimento hoje foi intenso. Agora está chegando ao normal, claro que com um atraso. Espero que a empresa, a direção da empresa, tome providência na questão da manutenção da via para melhorar o fluxo dos trens. Agora o consumidor quer entender por que o preço da gasolina continua alto em Teresina. O caso foi parar na Assembleia Legislativa, que marcou para o próximo dia 20 uma audiência com entidades ligadas à distribuição e venda de combustível no Estado. Nós não podemos de maneira nenhuma aceitar, primeiro, a falta, que não está faltando combustível no mercado. E segundo, além disso, se aumentar o preço do combustível sem nenhuma justificativa plausível.